A Polícia Civil de Sarandí lacraram um desbanche de caminhões que funcionava na Avenida Maringá, no centro de Sarandí. A operação resultou na apreensão de um caminhão Volvo roubado em Minas Gerais, além de um motor e uma cabine de um outro caminhão da mesma marca. O dono da oficina e dois funcionários foram presos e autuados em fragrante por receptação qualificada. Eles disseram desconhecer que o veículo era roubado. Segundo as informações da Polícia Civil, a operação começou por volta de 11 horas da manhã na empresa Macro Autopeças, que já estava sob investigação por suspeita de receptação de peças de veículos roubados. Ao vistoriar a oficina que funciona anexo à revenda de peças, os policiais localizaram o caminhão Volvo ano 2010, avaliado em torno de 300 mil reais, parcialmente desmontado e sem as placas de origem. Ao consultar o chassi, a polícia descobriu que o veículo havia sido roubado nesta semana, na cidade de Contagem, Minas Gerais. Durante as buscas realizadas no local, os policiais acabaram localizando as placas do caminhão, além de um motor e uma cabine Volvo. O motor estava com a numeração raspada e a cabine, originalmente branca, já estava pintada na cor azul. O proprietário da empresa, identificado como sendo Ezio, ele informou ter comprado o veículo como se fosse alienado e pago 30 mil reais pelos direitos. Sobre o motor, a cabine, ele disse ter adquirido material no estado de São Paulo, pagando 12 mil pelo motor e 25 mil reais pela cabine. O superintendente Carlos de Oliveira tem mais informação. Sim, nós tínhamos informações de que nesse barracão estavam sendo desmachados alguns veículos, caminhões, e estivemos no local fazendo uma vistoria e acabamos nos deparando com um veículo sendo desmachado, uma Volvo, no ano 2010, na cor branca, inclusive a parte da cabine e motor ainda estavam aqui no local. Carlos, quantas pessoas foram presas ou encaminhadas para averiguação nessa situação? É, o delegado aqui de Sarandi autuou o proprietário da empresa e também dois funcionários que seriam coniventes com o trabalho que estava sendo realizado aqui, que seria do desmacho de caminhões.